Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retira Ainda que eu tenha o dom de profecia e entenda todas as verdades, secretas e mistérios E possua todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo Entregue meu cubo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitaria O amor nunca desiste O amor se importa mais com os outros do que consigo mesmo Não inveja, não se congloria, não se orgulha O amor não busca os seus próprios interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo creio, tudo espera, tudo suporta O amor nunca fala E mesmo para quem ainda não enxergue esse sentimento Nunca é tarde para se começar a agir Quando eu era criança, falava como criança Pensava como criança E raciocinava como criança Quando me tornei uma mulher Deixei para trás as coisas de criança Restaram minhas lembranças E resquícios do que sou hoje Aprendi a viver Num mundo qual todos os dias Luto pela minha sobrevivência E disso, adquira uma vasta experiência Dia a dia Procure entender o real sentido da vida E encontro Nessa resposta Sempre quando realize o algo Seja para eu mesma Ou para alguém A dança Move dentro de mim Sentimentos quais não posso explicar Porém eu sinto E mesmo durante essa longa estrada da vida Tenho recebido vários Não Não fez de mim menos importante ou especial E nem como se fosse o fim do mundo Fim do mundo Seria se eu não pudesse Fazer mais nada depois disso E hoje Prevalece Fé Esperança E o amor E o maior deles É o amor E nada Absolutamente nada É impossível Vasco E o amor Tente estará Eu já fui aí É Eu já fui aí Estou apontado Estou apontado Estou alvado Estou sem ansiedade Uhul! Uhul! Acabou aí, cara! 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 Acabou aí! Acabou aí, cara! 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 Acabou aí! 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 Acabou! Um, dois, três, um passo para a Santa Maria, um, dois, três, um passo para trás. 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 Acabou.